Mas Daniel, você está careca? Pois é, torna-te quem tu és. E aí, galera? Suavidade? Seguinte, nesse vídeo aqui eu quero trazer pra vocês uma trilogia de livros que trabalham histórias de ficção em um cenário histórico. São histórias muito bem escritas e que, apesar de ficções, elas nos permitem perceber a realidade histórica de uma maneira bem próxima da gente. Meu nome é Daniel e bora trocar uma ideia. Antes de mais nada, seja muito bem-vindo ao canal Dona Ideias. Aqui a gente discute sobre política, educação e sociedade. Se você gosta desse tipo de conteúdo, você já se inscreve no canal, deixa aquele like, me procura nas redes sociais e considere apoiar o meu trabalho na nossa campanha do Apoia-se. Bom, galera, o objetivo desse vídeo aqui é trazer obras literárias que falam de história, embora não sejam obras de historiografia, certo? Eu pensei nessa trilogia que eu vou falar pra vocês porque ela insere a gente dentro de contextos muito conhecidos dentro da história e inserem a gente dentro de personagens que é fácil de se identificar, porque não são grandes heróis, são pessoas comuns. Eu tô falando da trilogia do século, do Ken Follett. Esse aqui é o primeiro livro, o Queda de Gigantes. O cenário dele é a Primeira Guerra Mundial. O segundo livro, que é o Inverno no Mundo, fala a respeito da Segunda Guerra Mundial. E o terceiro, que é a Eternidade por um Fio, fala a respeito da Guerra Fria. Como dá pra perceber, o livro é grande. Esse daqui tem umas 900 páginas, mais ou menos, e os outros também vão seguir mais ou menos nessa média. Mas pra quem conhece, o Ken Follett sabe que ele escreve de uma maneira muito fluida e muito envolvente. Você termina um capítulo e até dá pra você dar uma pausa e continuar depois. Mas você quer saber o que vem por aí. O Ken Follett tem vários livros que trabalham momentos históricos. Na verdade, essa é uma temática que ele gosta bastante de trabalhar. Então ele tem afinidade com esse tipo de escrita. Além disso, uma coisa que é muito boa da escrita dele é que ele trabalha personagens que não são grandes heróis históricos ou coisas do gênero. São personagens comuns. São pessoas que, embora a gente saiba que é a ficção, você olha e fala cara, é totalmente plausível essa história que ele tá narrando. É muito possível que naquele cenário de guerras e tudo mais, muitas pessoas tenham, de fato, vivido uma história semelhante a essa aqui. Eu vou ler aqui a contracapa pra vocês terem uma noção de como que é o enredo. Cinco famílias, cinco países e cinco destinos marcados por um período dramático da história. Queda de gigantes, o primeiro volume da trilogia do século do consagrado Ken Follett, começa no despertar do século XX, quando ventos de mudança ameaçam o frágil equilíbrio de forças existentes. As potências da Europa estão prestes a entrar em guerra. Os trabalhadores não aguentam mais ser explorados pela aristocracia e as mulheres clamam por seus direitos. De maneira brilhante, Follett constrói sua trama entrelaçando as vidas de personagens fictícios e reais, como o rei George V, o Kaiser Guilherme, o presidente Woodrow Wilson, o parlamentar Winston Churchill e os revolucionários Lenin e Trotsky. O resultado é uma envolvente lição de história, contada da perspectiva de pessoas comuns, que lutaram nas suas trincheiras na Primeira Guerra Mundial, ajudaram a fazer a Revolução Russa e tornaram real o sonho do sufrágio feminino. Ao descrever a saga de famílias de diferentes origens, uma inglesa, uma galesa, uma russa, uma americana e uma alemã, o autor apresenta os fatos sobre os mais diversos pontos de vista. Na Grã-Bretanha, o destino dos Williams, uma família de mineradores de Gales do Sul, acaba irremediavelmente ligado por amor e ódio ao dos aristocratas Fitzherberts, proprietários da mina de carvão onde Billy Williams vai trabalhar aos 13 anos e donos da bela mansão em que sua irmã, Ethel, é governanta. Na Rússia, dois irmãos órfãos, Grigori e Lev Peshkov, seguem rumos opostos em busca de um futuro melhor. Um deles vai atrás do sonho americano e outro se junta à Revolução Bolchevique. A guerra interfere na vida de todos. O alemão, Walter von Uriksch, tem que se separar de seu amor, Lady Molle, e ainda lutar contra o irmão dela, o Conde Fitz. Nem mesmo o americano Gus Dewar, o assessor do presidente Wilson, que sempre trabalhou pela paz, escapa dos horrores da frente de batalha. Enquanto a ação se desloca entre Londres, São Petersburgo, Washington, Paris e Berlim, Queda de Gigantes retrata um mundo em rápida transformação que nunca mais será o mesmo. O século XX está apenas começando. Pois é, o cenário então é a Europa e os Estados Unidos no momento da Primeira Guerra Mundial. E o mais interessante de tudo é que quem vive esses cenários no livro, embora existam as figuras históricas, são pessoas comuns. É muito fácil se colocar no lugar daqueles personagens porque as questões que são tratadas são questões humanas. Pessoas vivendo seus problemas e sonhos individuais em meio a esse cenário de transformação enorme que é a Primeira Guerra Mundial e o início do século XX. Então é muito interessante, passa pela Revolução Russa, passa pelo feminismo, pelas sufragistas e, claro, passa pelos horrores da guerra e como isso influenciou a vida dessas pessoas. O livro é grande, mas ele tem uma leitura fluida e trata de um assunto que quem gosta de história geralmente gosta desses assuntos. As grandes guerras, elas, acredito eu, que marcam a existência de todo mundo que está hoje aqui. Todo mundo conhece ou já ouviu falar das grandes guerras do século passado, principalmente a segunda, mas a primeira também. Esse tipo de leitura, embora seja uma obra de ficção, ela é muito bem embasada. O Ken Follett tem um time de historiadores que ajudam ele a escrever essa narrativa e, de certa forma, permite entender, ainda que por meio de uma ficção, o que é o peso da história nas decisões e na vida das pessoas. Sem dúvida, é uma leitura que possibilita transformar o olhar de muitas pessoas a respeito do que é a história. Galera, eu queria saber o que vocês acham desse formato de vídeo, esse lance de trazer obras que, num primeiro momento, seriam voltadas ao entretenimento, mas que nos permitem refletir a respeito da sociedade, da política, do poder, das relações humanas, da história. Eu acredito que é uma forma muito interessante de refletir sobre essas questões que, embora devam ser pensadas em âmbito acadêmico e em âmbito científico, podem ser trabalhadas também de uma maneira mais lúdica e, talvez, até atinjam mais pessoas dessa forma. Eu queria saber o que vocês pensam sobre esse formato de vídeo. Peço que você avalie o vídeo aqui embaixo para eu saber se esse tipo de conteúdo agrada a audiência, se inscreva no canal para acompanhar novos trabalhos e considere apoiar financeiramente meu trabalho por meio da nossa campanha lá no Apoia-se. Eu vou deixar os links aqui embaixo. Beleza? Muito obrigado, um beijo no coração, um aperto de mão sincero e valeu! E... 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 Obrigado.